Salve galera, beleza? Bora lá para mais um videozão, alemão e bravo motos Jardinópolis, São Paulo, Brasil, é isso aí Já chega deixando seu like né boy, se inscrevendo no canal, compartilhando e vamos lá O que você está fazendo aí boy? Vou trocar um pulso Ah, trocando pulso aí ó É isso aí galera, bom? Bom, seguinte, seguinte, olha só quem está aqui, o motor, não é o motor da fura da noite Esse aqui é a carcaça da vermelha, mas nós usamos aí a carcaça da vermelha que o boy usou na verdade né Para fazer uma pré-montagem aí, para ver se vai dar certo essa parte aqui E deu certo boy? Deu certo, olha lá ó, coisa linda É que aqui já está sem, não está apertado para baixo, não está assim Olha lá, o pino não aparece Aí ó, olha que coisa linda Olha o gingado, olha o gingado, olha o gingado Então rapaziada, é isso aí Então a parte de baixo aqui com a flange, tá? A flange aí daqui, a gente foi patrocinado aí pela retífica mundial Fechou? Vou deixar o link deles aqui embaixo É, uma flangezinha, tranquilo O Emerson aí fez as cavas no pistão, também vou deixar o contato dele aqui embaixo O Emerson da retífica medida certa E de resto é isso aí né boy? Aí mandei o cabeçote e o pino Pino dá alto giro, mano Ah, nossos parceiros, ó, dá alto giro Acabei Aracá, Quineguim, Cauê Cauê que vai liberar 190 logo Logo, logo Logo, logo Vai estar tudo liberado Então assim ó Sabia que os caras vão lá no Félix hoje? Ah, vai vir aqui? Vai vir aqui no Félix aqui ó Vou lá Vamos lá, eu vou lá Já falei com o Rick já, vou colar lá É A gente vai lá Aí ó Vai correr? Vai correr lá com o Carlinho do barulho E os caras do... Vai, ué Aí ó Então é isso aí, a gente vai montar de novo 190? Ah, sei lá, véi Ah, o 190 do Rick lá, o piratão Contra o Carlinho Não, o piratão Ah, contra o Carlinho pode ir de standard Ô louco Ô louco Então galera ó Então aqui já tá tudo certo Bateu aí as medidas, né boy Tudo perfect E ali ó Em cima na cabeça do pistão ficou bonito, hein Subiu, mas não subiu Subiu, mas não subiu muito, né Ficou filé E agora? Se quiser, roda na gasolina Dá pra rodar na gasolina? É Ah, então vai Aqueles 15.15 de taxa não vai existir mais Ah, celular Só se você quiser, né Não, mas uns 13 Uns 13 de taxa, você não acha que tá bom? Uns 13 de taxa? Não? Não Não tá bom não? Ah, então tá bom A gente vai rodar nessa taxa Mais tranquila Porque dá pra girar mais, né Você viu como é que a A branquia tá girando? Já mais Você viu como é que a branquia Ó, o Félix acabou de mandar mensagem pra mim Quem? O Félix Ah, o Félix Já saiu já Você viu como é que a branquia tá girando? Tá, olha aí ó Aí ó Não sei, já tá girando? Já maçou? Já, já, já pode Pode? 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 Não, não Esse daí é a fúria do dia, filho Liga o bagulho aí Liga o negócio aí Esse aí é o brabo, né Esse aqui sim Eu vim, eu vim Eu tava com o G morto, né Eu não sei que você tava demorando Coloca aí Liga aí, liga aí Você vai ver, ó Liga aí, liga aí Presta atenção Manupa aí Filma o Manupa aí Deixa eu ver se você acertou mesmo essa moto aqui Ah, filhão Filhão Filhão, velho Filhão Ó, átlon e fúria Ó Ó Peraí, você quer mexer nela? Pra que você quer mexer nela? Pra que você quer mexer nela? Ó o giro, filho Ó o giro Não, essa aqui não vai mexer G morto faz isso aqui Isso aqui não vai colocar aqueles ferros assim, ó Exatamente Essa aqui vai ser as do ferro, filho Mas tá louco, mas tá gostosa Depois você dá uma volta lá Ficou top E aí, galera Então voltando aqui Então já tá tudo pronto Só falta o cabeçote Que eu mandei o cabeçote pro rapaz Fazer o trabalho aí Das válvulas Que a gente foi patrocinado pelo Badu Tá? Badu Preparações patrocinou a gente Badu Racing Ele patrocinou a gente Então as válvulas Tá? Já mandei pro cara lá Vai colocar Fazer o afastamento E colocar o válvulão Depois é só Montar, né boy Só montar E ó Já tô pesando Noventa, filho Quatro quilos Já foi assim, ó Entendeu? E aí O que acontece? Já vai tá pronto Pros duzentos por hora Beleza? Então, galera É isso aí Já deu tudo certo Aqui na nossa preparação É... Lógico que a gente vai Continuar fazendo aí Continuar montando Continuar medindo Tudo bonitinho E aí As juntas, ó Olha lá A junta De baixo E a junta do cabeçote nova Que vai ter que abrir Na talhadeira Né, boy? Tem que ser Abrir na talhadeira Tem que ser E é isso aí Ah, e o escape Tá chegando um outro escape Aí da Fuse Só que com a... Modelo... Modelo boca gigante Assim, ó Mas os caras falam que... Usar boca grande no escape Na motinha de baixo cilindrada Não dá certo, ué Não dá Que ela não vai andar, né? Manda pra trás Nem tem cilindrada Só tinha motor Honda Ah, só motor Honda Que presta Agora ninguém anda mais de motor Honda Não sei o que Ô, boy Os caras falaram que A ponteira que eu vou colocar lá Que é aquela igualzinha Que eu rodava na Z6 Falou que não vai... Vai ficar uma bosta Porque a Pop não tem motor Pra... Pra empurrar Mas a ponteira em si É... Tá certo Ela faz parte do escapamento Mas... Teoricamente Ela só abafa, né? Só abafa Só abafa Aí, a Pop original Tá rodando com o TBI 30 TBI 30 30, ó Vou mostrar aqui, ó Ó, ó 30 30 Olha lá o tamanho do negócio, ó Olha o tamanho da ponteira Do escape Você já viu esse escape por dentro? O tamanho que ele é? Então Enorme Enorme A moto toda original Ih, ó Gira aqui um... Que é gostosinho Isso, ó Válvula desse tamanzinho Aí, ó Olha o tamanho Olha o tamanho pra encher, né? Na Tailândia é só isso aí, ó Só isso aí Só boca gigante Só boca gigante, é Então Agora pra fazer a 300 andar a mais ali, por exemplo É escape de Hornet Escape de Hornet, tá? Exatamente É o que há, filho Filho Você quer ter uma Hornet Mas não tem o dinheiro pra ter uma Hornet Você compra uma Escape Escape tá todo lado Não adianta Aí, ó Fortuninha Entendeu? Ô, boy Eu tô te forçando a fazer esse vídeo aí Mano, tá foda Tá foda? Os caras falaram aqui, mano Ó Não, é que tem dia mesmo que eu não tô muito bom Sabe? É Mas hoje você tá bom? Hoje eu tô felizinho Hoje eu tô suave Tá suave, ó Hoje tá pouco trampa aí Aí, ó Olha a cara de felicidade, ó Hoje nós vai lá no Félix Vamos lá no Félix Lá dar um salve na rapaziada Vamos lá no Félix E é isso aí Bom, então, galera É isso, fechou? Já tá meio que tudo pronto Agora é só esperar o cabeçote, né, boy? E montar É Montar, amaciar Depois Pau na máquina Pistãozinho novo Ajuda eu aqui, boy Só pra mostrar o pistãozinho lá em cima Não Ajuda eu aí Roda aí Roda, roda, jequitinha Vem aqui Roda, roda, jequitinha Rapaziadinha aí Que gosta de Rapaziadinha que gosta de Termos técnicos e tal Vamos virar pra cá Por causa da luz Termos técnicos e coisa e tal O que que acontece Quando eu ponho o pino de dois Ó A gente nem devia estar mostrando isso aí Segredo de estado Não gira, ó Pega a carcaça, tá vendo? A biela É Ó Então ele roda forçada Tá rodando forçada aqui, ó Tá pegando Entendeu? Então, rapaziadinha, ó Colocou o pino Não é só colocar, não Tem que fazer uns ajustes nervosos aí É Estrape nervoso Olha lá, ó Aí, ó Ixi, ficou suave, ó Olha lá Ih Não sobe quase nada Boy Não, aí se a gente quiser taxar O que que dá pra fazer? Ou tira embaixo No cilindro Aham Ou tira um pouquinho em cima também Não, acho que não precisa Vamos buretar pra ver quanto que fica Aí, dependendo, a gente nem faz squish Ó O cabeçote Né? É A gente vê quanto que vai ter de taxa Se tiver onze, doze de taxa, tá bom Aí sim Que aí, que aí ela vai girar muito, né? Da outra vez, a gente montou sem o... Sem a flanja Sem a flanja Olha lá a flanja Tá com a flanja e a junta, né? É As duas juntas ainda Não, não Essa junta aqui eu pus fake Porque não tinha outra aí Mas é como se tivesse duas juntas Isso E olha lá E aí, mas o bom também Que aqui, né boy Vai ficar muito mais resistente o pistão, né? Ah, é Não perniou nada Entendeu? Aí, só que aí a gente vai ter um motorzão que vai durar, né, velho? Motorzão Motorzão que vai durar É Se der duzentos É fazer barulho Pode ser Pode ser Pode dar cem por hora Eu só quero que faça barulho Né, boy? Porque meu negócio é dar grau Fazer barulho na internet Exato Vai fazer barulho Esse é o motor que a gente vai fazer Barulho e só faz barulho Só faz barulho Esse é o motor que a gente vai fazer barulho na internet E E é isso aí, bom? Beleza? É nóis Galera, tamo junto Grande salve É nóis Se inscrever aí Dar dislike Dar like Comentar lá Falar Ah, boy, tô fazendo forçado Vou comentar lá Que é nóis Ou então vai no Instagram dele E fala que ele é 22 Vai lá no Instagram do boy Vou deixar Vai tá aparecendo E fala assim O boy é 22 Os caras Os caras me mandou Mó sermão aqui Que apareceu no status do Instagram Boy é 22 Não, sai fora desse pedro aí Que ele é 22 O que é 22 aí na sua cidade? Comenta aí embaixo O que é 22? A gente não fala que a pessoa é 22, não Eu não sei o que é 22 É, 22 Eu também 22 é dois patins na lagoa É, geralmente O que é 22 da vovó é É isso aí Vamos ver, né? Comenta aí O que é 22 nessa cidade? Que aqui nós não sabemos O que é 22 Não sabemos o que é 22 É nóis Sai fora desse pedro aí Que ele é 22 Mas 22? Será que tá lindo É que só faz barulho Ah Não mata ninguém Só faz barulho Só Não mata, hein 22 mata também E é isso aí Já, né? Já Já, oxe Esse é o que mais mata Então Davi não matou Golias Com estilingue? Aí, ó Fechou aí Era isso aí Bom, galera É nóis Valeu E falou É branca de neve A braba